ontem nem consegui terminar o vídeo porque o kaito ficou bem chatinho ontem ele ficava chorando assim com um chorinho de dor sabe por causa das vacinas agora ele está dormindo, o kaori já foi para a escola e hoje a professora da kaori vem em casa, vocês acreditam? aqui no japão parece que após o início das aulas as professoras vem na casa dos alunos, mas antes eles já me mandaram uma cartinha perguntando o melhor horário avisando tudo certinho, parece que ela não entra em casa, parece que tem lugar que entra, mas parece que aqui ela não entra em casa ela só vem mesmo para ver o caminho que a kaori faz, que os alunos, no caso a kaori se tem algum perigo, se é seguro pelo menos foi isso que me explicaram, não sei se está correto, se vocês tiveram alguma informação diferente deixa aqui nos comentários, bom, agora é quase a hora do almoço quase a hora do almoço não, é sério, são 10 horas, está na hora de fazer alguma coisa, aproveitar que o nenê está dormindo e fazer ratatouille então aqui vamos ver Legenda Adriana Zanotto Bom dia, tive que parar lá na cozinha porque o príncipe da mamãe e o princesa, eu falo princesa porque ele fica brava, acordou, né neguinho? Oh meu Deus, o que foi filho? Tá doendo ainda? Hum, não? Já sarou? Vai dia, nego! Não, filho, não faz esse bico Vem, colinho, vem Pronto, lindez, acalmou? Tá doendo ainda? Tomate, mas eu não sei se eu vou pôr cebola porque era com cebola roxa Essa daí eu não sei, eu não sou muito chegada em cebola, eu como, mas não sei se eu vou pôr Então, é isso, vamos fazer o almoço de hoje que será uma ratatouille Gente, é uma delícia, uma delícia mesmo Eu quero manter a forma, tentar entrar em forma, então bora Gente, aí aqui eu forrei a bandeja do meu forno Coloquei um papel manteiga, né? Um papel manteiga e aqui tem os legumes todos cortadinhos já Eu coloquei, eu não ia colocar cebola, mas eu resolvi pôr só um pouquinho mesmo de cebola Pimentão, pimentão vermelho, tomate, abobrinha e berinjela Berinjela eu coloquei, acho que umas três berinjelas porque eu gosto bastante de berinjela Você pode intercalar com o que você quiser, né? Eu adoro berinjela e eu queria ter colocado a cebola roxa Só que eu não achei, então vou pôr só um pouquinho mesmo de cebola Mas se você gosta muito de cebola, põe bastante cebola O pimentão verde também tem gente que acha meio indigesto, né? Eu procurei não pôr porque eu não tenho na geladeira Mas se eu tivesse também ia colocar, não muito, só um pouquinho, né? Então você pode pôr o que você quiser E fica maravilhoso E assim, né? O bonitinho lá, eles fazem tudo certinho O tamanho certinho, né? O certo seria pra ficar um negócio bem O meu não tá tamanho certinho, então eu só vou... Por tamanho ele não vai ficar certinho Mas aí é só intercalando que dá tudo certo Aí a ordem também tanto faz, né? Você pode pôr... Ó, como minha berinjela é pequenininha Eu vou pôr assim Aí eu vou pôr um tomate Ó, o tomate é grande Aí eu vou pôr uma abobrinha Ó, tá vendo? E assim eu vou fazer sucessivamente Eu não vou poder chamar de ratatouille Porque ficou totalmente fora do padrão Não quer ser tudo do mesmo tamanho Mas... Então eu vou falar uma inspiração, né? Agora eu vou temperar Primeiro você põe o que quiser Vou pôr esse daqui que é sal com pimenta do reino Vou jogar bastante Ele não é muito salgado Também alho em pó Bastante mesmo Se você gosta, né? Você põe o que você quiser Vou jogar um pouco de orégano Eu tô jogando nas coisas que eu tenho, né? Não sei se combina os sabores Se você pode pôr alecrim Que fica bom O galho, né? Aqui eu não vou encontrar Então eu tô usando o que eu tenho em casa Por último eu vou pôr só um pouquinho mesmo Que esse daqui eu não sei se é gostoso ou não É... Eu esqueci o nome, gente Esqueci o nome daquele lá E vou jogar aqui por último Agenomoto Esse aqui, né? Não sei se vocês gostam Na verdade eu gosto desse daqui Porque eu ponho na pipoca Pra finalizar, finalizar Eu vou pôr azeite Provavelmente só eu que vou comer isso daqui Porque só eu que gosto E aí eu jogo bastante azeite mesmo Bastante Banha com azeite Lembrei o nome desse daqui É noz moscada Agora eu não sei se ele combina, né? E aí agora eu vou cobrir com papel alumínio E levar no forno Eu acho que eu deveria também ter jogado azeite Antes de começar a fazer Mas não vai mudar nada Porque vai ficar... Esse sabor se mistura E o lado certo de pôr o papel alumínio Esse lado é o fosco E esse é o brilhante Será que é o brilhante pra baixo? Eu nunca sei No forno Vou pôr 40 minutos Sempre ponho o lado brilhante pra fora E o fosco pra dentro Porque o fosco é o que vem enroladinho nele Se tá certo eu não sei É assim que eu fiz Olha o pezinho do ninho É, eu pus 40 minutos Mas acho que eu vou desligar antes Não sei Agora eu vou temperar frango Eu desliguei aqui com... Uh, tem que tomar cuidado Que tá bem esse aí Eu tirei com 35 minutos Mas eu acho que eu deveria ter deixado mais Porque a abobrinha, tá vendo? Ela ainda não tá muito molinha Vamos ver agora que eu vou pôr sem o alumínio Mas tá um cheiro maravilhoso Enquanto eu termino aqui as coisas que eu tô fazendo Eu vou deixar mais um pouco E o frango Fazendo ele espiado E agora eu vou puxar pra mim Acho que aqui acabamos Hum, só agora então Vou comer o... Esse ratatouille ou inspiração É, shimedi, batata doce Frango Chazinho verde Saladinha de repolho só E vou pôr só um pouquinho desse daqui Que é o miso Aquele... É de miso Tem... Ah, eu não sei o nome disso daqui Mas é uma delícia Eu gostei E é isso, gente Daqui a pouco eu falo Vou lá buscar ela E esperar a professora dela Porque hoje a professora dela Vem em casa Como será que é essa visita? Daqui a pouco eu conto pra vocês Até daqui a pouco Gente, peraí Voltei Como é que eu faço o negócio E não falo se ficou bom ou não Porque eu experimentei E vocês não têm noção De como isso ficou bom Aí você mistura assim, ó O pimentão vermelho com a berinjela Gente Se vocês gostam desse tipo de comida Faço em casa Fica muito gostoso O pimentão deixa um... Não sei Um negócio adocicado assim Mas não é de açúcar, sabe? Uma coisa maravilhosa Tá muito, muito bom Pimenta É sério Muito delícia O sabor se mistura Eu não peguei a cebola Eu acho Eu queria saber como ficou A parte da cebola Que eu acho que não vai dar nem pra saber Que a cebola tem Que tem cebola Hum Divino Ah Bom, gente Agora já é final de tarde A professora da Kaori Já passou por aqui Ela não entra em casa Ela ficou lá na porta Ela não quis entrar de jeito nenhum Daí ela me explicou algumas coisas Tem que comprar um... A Kaori lá vai... Eles vão aprender música, né? Então tem um instrumento musical Que chama pianica Se eu não me engano Parece um piano com... É pianica, filha? Pianica Pianica Aí é um... É um pianinho... É na minha escola, né? Aqui... Aqui... Ah, não Lá na minha frente, né? Aqui na minha escola Eu acho que é igual Aí ela tem que... Ela perguntou, né? Se quer comprar o piano todo Ou só o... Tem uma... Tipo uma flautinha, sabe? Ou só a flautinha Vou ver Se eu achar uma foto Eu deixo aqui pra vocês entenderem Ou só uma fotinha Só esse bico, né? Que ela falou que a escola Teria o instrumento lá E emprestaria, né? Daí eu não sei Estou na dúvida Ela falou que não traz pra casa Só traz pra casa Quando é o... Ia sumir grande, né? Agora o próximo é só em... Agosto Ia sumir é o feriado, né? Então, tipo No decorrer assim Ela não traz pra casa Sempre vai estar na escola Só vai trazer pra casa Em agosto E aí não é muito barato, né? Então eu não sei Se vale a pena comprar Ela falou que usa Acho que até o segundo ano Por isso que eu queria comprar, né? É Até o terceiro ano É uma flauta Ela explicou isso Explicou mais uns outros envelopes lá Que tem que dar dinheiro Que é tipo uma APM Depois tem um negócio de uma foto Vai ter um passeio também Por esses dias E aí foi isso, gente E o vídeo de hoje foi esse Você tá rindo do quê? Da sua irmã Que tá fazendo graça pra você, né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Beijos E até o próximo vídeo Dá tchau Tchau Um coração E um abraço E um Beijo Vai lá no canal da Caori, gente Beijos Esse é o meu canal Tchau, bebê Fala tchau, gente Até o próximo vídeo Cadê os pezinhos? Lindês Onde ele enfia o mordedor dele? Aqui não é lugar, filho Tchau 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 Tchau